Então, você tinha falado num vídeo que eu assisti, que você tinha sido muito rejeitado quando você era magrelo, porque tinha uns caras na escola que tinha grana, ou que era bonitão, e as meninas só queriam eles. E aí você teve que ir lá correr, treinar, ganhar dinheiro, a porra toda, entendeu? Pra fazer a mesma coisa que eles faziam. É, exatamente, pra agora rejeitar as mulheres. Mas não é questão de rejeitar, tipo, eu nunca fui esse cara rejeitador e tal, mas igual eu falei, eu sempre fui um cara tímido e difícil de conversar e tal. Mas como eu fui mudando minha aparência física e fui melhorando minha condição financeira e tal, as mulheres que mudaram comigo, não fui eu que mudei com elas. Igual eu falei, mano, eu nunca chamei uma mulher pra sair. Não porque eu sou fodão, eu não sou fodão. Não, é porque eu sou tímido, tá ligado? Eu sempre fui tímido. Então, tava em mim, só que quando você é tímido e fica com shape bom, você dá aquela aparência que você se acha. Se o cara é tímido, então o caminho é meter o shape e ganhar dinheiro. Mete o shape, mete o shape que é... E aí você vai poder escolher. Letal. E outra, eu nunca tive problema com mulher, nunca. Mas você é mais desenvolvido que eu, tipo, na questão de conversar e tal. O meu é totalmente diferente. E outra, eu tenho... Sabe esse negócio de não ficar com a popular? Eu tinha isso quando eu tinha 15 anos. De onde veio? Não sei. Então, a pergunta do Red Pill, eu descobri o que é Red Pill, VSM, PUA, essas coisas, sabe como? Eu falando o que eu pensava e nego me falando que isso era o nome do termo que ele falou. Ah, tá. Entendi. Foi assim. Comigo também foi mais ou menos assim. Eu tava no... Quando eu fazia o podcast, ele fazia esse programa assim, eu ia falando as coisas que eu pensava, eu não sabia o nome de nada. Eu não conhecia, nem sabia que existia canal disso. Eu pensei que era VSM na sua live. Verdade. Eu não sabia que você ficava... Você concorda com a teoria do VSM? Claro. Claro. Sim. Valor sexual de mercado é o que eu falo, que eu sempre falei, mas só que existe uma sigla pra isso. Existe uma sigla. Isso, é que o pessoal pegou as ideias e enumerou, né?